Fundada em 1985 pelo Frei Fúvio Sábia e Claudiana Maria de Moraes, as creches comunitárias associadas de Uberlândia atendem hoje 834 crianças através das seis unidades existentes nos bairros Canaã, Shopping Park, Morada Nova e Jaraguá. Só a unidade que fica no bairro Planalto atende 206 crianças de 0 a 4 anos. A maioria recebe atendimento em período integral e de graça, uma vez que a unidade é subvencionada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. O problema é que as mães que têm filhos atendidos na unidade Planalto receberam um comunicado informando que a parceria com a Prefeitura para esta unidade foi cancelada e que a partir de 2015 mensalidades serão cobradas. Neste documento que eu tenho em mãos, a CCAU comunica aos pais que até hoje, nestes 31 anos, sempre contou com a colaboração da subvenção da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Mas em reuniões realizadas nos últimos tempos, a direção decidiu seguir com essa instituição de forma particular. Você tem quantos filhos atendidos aqui na creche? Só um. Se for para você pagar qualquer valor de mensalidade, você consegue? Esse valor que ela falou não tem como, tem que ser abaixo disso. E esse valor seria de quanto? De 500 reais. Período integral. Meio turno, só 250. A senhora tem parentes que são atendidos aqui? É o netinho da senhora? O netinho está aí. Vou buscar ele agora. Há quanto tempo ele é atendido aqui? Está fazendo um ano. Ele é atendido tempo integral ou só meio período? Dia inteiro. Mas ela falou para a minha filha que o ano que vem é meio período e é 500 reais. A Prefeitura não quer ajudar elas. Vocês teriam condição de pagar esses 500 reais? Não tem. Tirar onde? Você é o mesmo caso. Você também tem quantos filhos atendidos aqui pela creche? Só uma, só. Há quanto tempo? Ela está aí desde um ano e pouquinho. Tem dois anos. Dois anos e pouco que ela está aí. É um descanso para você poder ir trabalhar? É, e eu trabalho bem em frente. Para mim é tranquilo. Moro aqui no bairro. Agora eu vou ter que arrumar outra creche em outro lugar e nem sei se eu vou conseguir. Esse valor, seja para ficar meio período ou período integral, você não tem para pagar? Não. Eu pago aluguel, eu ganho o salário do comércio. Para tirar 500, sobra 300 e pouco. Eu pago aluguel de 500 e tanto. Vou comer o quê? Vou viver do quê? Não tem como. A senhora tem crianças atendidas aqui? Sim. Quantas? Uma. Uma criança. Qual a idade? Ela vai fazer quatro. Ela fica aí desde os quatro meses. Se for para você pagar algum tipo de mensalidade, você consegue? Não. Não dá. Claudiana Maria Moraes, coordenadora administrativa e fundadora das creches comunitárias associadas de Uberlândia, explica que no decorrer destes 31 anos de funcionamento, a entidade acabou ficando engessada por conta de dívidas que não podem ser quitadas com recursos públicos. Interurbano, uniformes para os alunos e para as cozinheiras, para os funcionários, plano odontológico, seguro de vida, plano de saúde, se caso chegue alguma conta atrasada, juros, não pode ser pago, construção, eu preciso construir uma quadra no Shopping Park, não posso porque construção não pode, só pode pequenas reformas, pequenas reformas e pequenos reparos. Isso a gente pode, mas agora o resto a gente não pode estar pagando. Claudiana conta ainda que nunca houve problema em relação à parceria com o município e que a decisão anunciada este ano já vinha sendo estudada nos últimos cinco anos. Tem cinco anos que a gente vem estudando um meio de ter verba para a gente sustentar a instituição. Nesse momento a gente precisa de uma unidade para pagar essas dívidas, porque não dá mais ficar sem dormir à noite por causa de dívida. Quanto às mães que hoje têm os seus filhos atendidos pela unidade Planalto e que alegam falta de recursos financeiros para bancar o atendimento em 2015, a direção da creche sugere procurar vagas na rede pública ou nas demais unidades da instituição. A gente enviou para elas um bilhete informando o site da prefeitura, o telefone para elas se inscrever que encerra agora dia 14 de novembro as inscrições. E também tem as outras unidades que é Shopping Park, Morada Nova e Jaraguá, que ela se pode colocar na lista de espera para poder conseguir vaga. Obrigado. Obrigado.